Música Resultado é de missão cumprida, conseguimos trazer a música do Jovem Santista para a sociedade. Então foram quatro quintas-feiras que a gente passou frio, chuva, as bandas se apresentando, se dedicando muito para esse festival, treinando muito, estavam muito nervosos para essa grande final no Sesc, mas foi um sucesso, as bandas se apresentaram, um alto índice de música bonita, é muito bom. Música Nesse quinto festival a gente resolveu inovar um pouquinho, então nós trouxemos a apresentação do Christopher Clark, que desempatou, que tivemos três bandas mais animadas aqui hoje no Sesc, então a gente resolveu premiar elas, foi uma inovação que a gente fez para esse quinto festival. A gente fez o nosso som, a gente tocou o que a gente acredita e graças a Deus a gente ganhou. A gente estava aqui ano passado, não ganhamos e a gente não desistiu, viemos aqui novamente e muito feliz, é um resultado de muito trabalho e muito ensaio, muita dedicação. O Aidan está compondo sempre coisas novas, ele está com o trabalho dele que vocês podem seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Ainda bem que eu segui as batidas do meu coração, e cheguei até aqui só ouvindo as batidas do meu coração, me dão forças para seguir e cantar, para seguir e cantar. Tchau, tchau.